A equipe da Rotam, em patrulhamento pelo Conjunto Tropical, abordou um moto-taxista. Ao fazer sua checagem, consta contra ele um mandado de prisão, expedido pela comarca de Astorga pelo crime de estelionato. Ele foi encaminhado até a companhia da Polícia Militar e, posteriormente, encaminhado para a delegacia de Astorga, como diz Sargento Santana. Mas, provavelmente, ele deve ter pago e não correu atrás dos papéis, que ele tem que correr atrás da liberação do juiz, por causa dessa ocorrência que foi estudada contra ele. E, por fim, ele pecou nesse detalhe e foi expedido o mandado de prisão contra ele. A equipe Rotam, Rotam Motos, também identificando o trabalho no Conjunto Tropical. Exato. A gente tem informações dos elementos que vivem aprontando nesse conjunto. Já foram recuperados os motos furtados. E a gente tem que ficar entendendo.